Os candidatos que chegaram ao pátio de provas na sede do Detran já estavam avisados. A partir de agora, exames práticos de moto ou cinquentinha, somente com sapato fechado. A mesma regra já está vigorando há um mês para as aulas práticas. Tudo para garantir mais segurança ao motociclista. Estênio está tirando uma nova habilitação e aprovou a iniciativa. Traz mais segurança para o motociclista do que andar descalço, tirando atenção quando pendura a sandália no retrovisor e andar com sapatinho para passar marcha e frear na moto. A decisão do Detran Pernambuco é pioneira em todo o Brasil. A ideia de proibir o uso de percatas nas aulas e provas práticas surgiu a partir dos estudos do Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto. Os acidentes com relação às motos, a primeira coisa que o motociclista faz é colocar o pé no chão para poder tentar se reequilibrar. E isso causa amputação do dedo, amputação dos pés, amputação dos membros. Para que isso ocorra, nós estamos incentivando a questão do sapato fechado. E os números de acidentes envolvendo motocicletas ainda são muito altos, apesar da redução de 5% no ano passado em relação a 2014. Foram 32.881 acidentes com 820 mortos em Pernambuco. Nas ruas, é comum ver motociclistas descalços ou com percatas. Quase sempre, a sandália vai pendurada no guidom, já que andar com um calçado que possa deslizar no pé é infração de trânsito. O problema é que para muito condutor, basta respeitar a regra, sem se preocupar com a própria segurança. Eu saio apressado, foi a primeira que eu peguei, mas na próxima eu coloco o sapato. Tinha gente ainda pior, de sandália aberta, o que é proibido. Eu não sabia sobre essa nova regra do Detran, eles deviam me informar mais sobre... Não é perigoso para você não? É perigoso sim. Para que nas ruas fosse obrigado pilotar moto ou cinquentinha de sapato fechado, seria necessário mudar a lei. Por enquanto, o Detran quer fazer o motociclista entender o perigo e levar para as ruas o que aprende na autoescola e na hora da prova. Obrigado. Obrigado. Obrigado.